Isso é Gito da Pensada O garçom já tá com raiva E o dono tá estressado Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malvada que brincou com o meu amor Mas a culpa não é minha não, senhor Se hoje eu tô duro sem dinheiro é que o dinheiro ela levou Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malvada que brincou com o meu amor Mas a culpa não é minha não, senhor Se hoje eu tô duro sem dinheiro é que o dinheiro ela levou E quase o tamanho bebo travado Celular descarregado, não consigo te ligar Talvez se eu tivesse ligado antes Não estaria aqui sofrendo embriagado nesse bar Acabou o meu dinheiro Tô deixando pendurado O garçom já tá com raiva E o dono tá estressado Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malvada que brincou com o meu amor Mas a culpa não é minha não, senhor Se hoje eu tô duro sem dinheiro é que o dinheiro ela levou Mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malvada que brincou com o meu amor Mas a culpa não é minha não, senhor Se hoje eu tô duro sem dinheiro é que o dinheiro ela levou Meu parceiro Cláudio em CD Dizem com a razão, gente tá pisando o menino A arte M, divulgações O Mourão de São Paulo O Celinho, você conhece Dizem com a razão, gente tá pisando o menino Meu parceiro Leonardo CD Tá me ligando por quê? Tenho certeza tá bebendo Tô vendo a live da Marília, né? Lembrou de mim e tá sofrendo Olha o que essa tarantina tá fazendo com você O alto sabe, o orgulho desce, fica louca pra me ver Quem terminou foi você Pois nosso amor a perder Passe ao que já no coração pra ele não pegar você Quem terminou foi você Pois nosso amor a perder Passe ao que já no coração E agora você vem me procurar Com esse papinho de quem quer voltar Meu coração ele tá muito bem E minha boca percebeu que outras bocas beijam bem E agora você vem me procurar Com esse papinho de quem quer voltar Meu coração ele tá muito bem E minha boca percebeu que outras bocas beijam bem E minha boca percebeu que outras bocas beijam bem E minha boca percebeu que outras bocas beijam bem Tá bebendo Tá vendo a live da Marília, né? Lembrou de mim e tá sofrendo Olha o que essa tarantina tá fazendo com você O alto sabe, o orgulho desce, fica louca pra me ver Quem terminou foi você Pois nosso amor a perder Passe ao que já no coração pra ele não pegar você Quem terminou foi você Pois nosso amor a perder Passe ao que já no coração E agora você vem me procurar Com esse papinho de quem quer voltar Meu coração, ele tá muito bem E minha boca percebeu que outras bocas beijam bem E agora você vem me procurar Com esse papinho de quem quer voltar Meu coração, ele tá muito bem E minha boca percebeu que outras bocas beijam bem A catimulações E o sergito da pesada, viu, menino? Orte M Deitado me lembrei de quantas vezes fui atrás de você Perdi as contas das loucuras que eu fiz pra te ter O tempo passa, mas aquela cicatriz continua Agora tá me querendo de volta A saudade bateu, reparada minha porta Achando que eu iria esquecer De tudo que você me fez sofrer Eu não sou brinquedo, nem parque de diversão Pra você vir de novo, brinca com meu coração Se perdeu no caminho, agora quer voltar atrás Não sou via de mão dupla, não te quero mais Eu não sou brinquedo, nem parque de diversão Pra você vir de novo, brinca com meu coração Se perdeu no caminho, agora quer voltar atrás Não sou via de mão dupla, não te quero mais Deitado me lembrei de quantas vezes fui atrás de você Perdi as contas das loucuras que eu fiz pra te ter O tempo passa, mas aquela cicatriz continua Agora tá me querendo de volta A saudade bateu, reparada minha porta Achando que eu iria esquecer De tudo que você me fez sofrer Eu não sou brinquedo, nem parque de diversão Pra você vir de novo, brinca com meu coração Se perdeu no caminho, agora quer voltar atrás Não sou via de mão dupla, não te quero mais Eu não sou brinquedo, nem parque de diversão Pra você vir de novo, brinca com meu coração Se perdeu no caminho, agora quer voltar atrás Não sou via de mão dupla, não te quero mais Alô, Zama, Marcelo, Flávio Cendês Alô, Fica, Black Express, saber a chicação Arte M, divulgações, o Moral de São Paulo Hoje faz um mês que ela me deixou Já não mandou mensagem nem me ligou Será que já tem outro alguém? Hoje eu acordei lembrando de nós Daquele sorriso e daquela voz Daquele jeitinho que só ela tem Até o meu cavalo tem saudade dela Todo dia ele fica na cancela Esperando ela voltar Já tão me chamando até de cachaceiro De vagabundo e de maluqueiro Porque só vivo nas mesas de bar Alô, senhor garçom, traga mais um aí Eu sei que já é tarde, o senhor quer dormir Mas eu te peço, por favor, não fecha o bar agora Eu sei que o senhor já tá de saco cheio Mas por favor, entenda o meu desespero Só tô bebendo assim porque ela foi embora Até o meu cavalo tem saudade dela Todo dia ele fica na cancela Esperando ela voltar Já tão me chamando até de cachaceiro De vagabundo e de maluqueiro Porque só vivo nas mesas de bar Alô, senhor garçom, traga mais um aí Eu sei que já é tarde, o senhor quer dormir Mas eu te peço, por favor, não fecha o bar agora Eu sei que o senhor já tá de saco cheio Mas por favor, entenda o meu desespero Só tô bebendo assim porque ela foi embora Eu sei que já é tarde, o senhor já tá de saco cheio Eu sei que já é tarde, o senhor já tá de saco cheio Meu tanto desamor não me valorizou Larguei a vida que eu tinha Investi no seu amor e olha eu aqui Bebendo nesse bar Até sua mãe ligou pra ver se eu estou bem Pois eu jurei que sem a filha dela Eu não sou ninguém, você é ninguém Eu fui pra você Nunca fui de bebê, mas eu me embriagar Pra esquecer essa mulher Bebo um estoque desse bal Se eu der, me dê a chave aí Tu foi covarde Tu foi covarde Você trocou o meu amor por uma casa e carro na garagem Tu foi covarde Tu foi covarde Mas eu garanto pra você que dinheiro não traz felicidade E um dia você vai voltar Meu parceiro de um amigo Eu não acho que você é esse Isso é uma razão de tapizarra, menino Repertando o meu Enquanto o desamor não me valorizou Larguei a vida que eu tinha Investi no seu amor e olha eu aqui Bebendo nesse bar Até sua mãe ligou Pra ver se eu estou bem Pois eu jurei que sem a filha dela Eu não sou ninguém, você é ninguém Eu fui pra você Nunca fui de bebê Mas eu me embriagar Pra esquecer essa mulher Bebo um estoque desse bal Se eu der, me dê a chave aí Tu foi covarde Tu foi covarde Você trocou o meu amor por uma casa e carro na garagem Tu foi covarde Tu foi covarde Mas eu garanto pra você Que dinheiro não trouxe a felicidade E um dia você vai voltar Meu parceiro de um amigo Dizendo as mãos de tapizarra, menino Pra tocar no paredão Esse só que você já conhece Isso é a razão de entrar na minha Meu parceiro de um amigo Quando você foi Meu coração chorou Chorou E eu prometi pra mim Não quero mais saber de amor De amor A bad ball tem comida Que vida sorrita Mas isso vai passar Tô de volta na pista Tô de volta na pista Pro amor da minha vida Que vida sorrita E eu prometi pra mim Meu parceiro de um amigo Eu prometi pra mim Não quero mais saber de amor Chorou Chamou A bad ball tem comida Que vida sorrita Mas isso vai passar Tô de volta na pista Pro amor da minha vida Que se chama bar E quando perceber Você vai parar aí sofrendo E eu tô no bar bebendo Tô no bar bebendo E vai querer voltar pra mim Tá provado seu veneno Eu tô no bar bebendo Tô no bar bebendo E quando perceber Você vai parar aí sofrendo E eu tô no zé bebendo Tô no zé bebendo E vai querer voltar pra mim Tá provado seu veneno Eu tô no bar bebendo Tô no bar bebendo Em nome de E.T.M. Modos Isso é o nosso agente da pisada, menino Esse é mais um sucesso da nossa torre E esse é o nosso agente da pisada, meu filho Ela é moça rica criada na capital E eu vaqueiro pobre da zona rural O seu pai não deixa a gente se envolver Diz que eu sou vaqueiro e não preste pra você A senha se houvesse o quanto que eu te amo As minhas intenções e todos os meus planos Viria que vaqueiro é melhor que playboy da cidade Eu não sou formado E nem fazendeiro Mas vê se aceita sua filha Se apaixonou por um vaqueiro Não tenho dinheiro Mas eu tenho amor Não sou aquele cara que um dia o senhor sonhou Mas pra sua filha eu sou A senha se houvesse o quanto que eu te amo As minhas intenções e todos os meus planos Viria que vaqueiro é melhor que playboy da cidade Eu não sou formado Eu não sou formado E nem fazendeiro Mas vê se aceita sua filha Se apaixonou por um vaqueiro Não tenho dinheiro Mas eu tenho amor Não sou aquele cara que um dia o senhor sonhou Mas pra sua filha eu sou Eu não sou formado E nem fazendeiro Mas vê se aceita sua filha Se apaixonou por um vaqueiro Não tenho dinheiro Mas eu tenho amor Não sou aquele cara que um dia o senhor sonhou Mas pra sua filha eu sou Em nome de John Mamidia E me mostra Se você for os agentes da Pizarra Se você for os agentes da Pizarra É o repertório mais atualizado do Brasil Depois de muito tempo afastado Novamente eu voltei pro meu sertão Encontrei mil velhos de bão rasgado De pé rujado pendurado Encontrei o meu facão Embaixo do um buzeiro uma carroça No galho do cajueiro meu balanço Cercado onde crescia feijão de corda De um velho fogão além que mãe vivia cozinhando Ô 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 Sertão, mas que saudade sentir do cheiro do mato Ei, meu sertão, saudade de ver meu pai todo dia tangendo um gado Depois de muito tempo afastado, novamente eu voltei pro meu sertão Encontrei meu velho jibão rasgado, ferrujado, pendurado, encontrei o meu facão Embaixo do buzeiro, uma carroça, no galho do cajueiro, meu balanço Cercado onde crescia feijão de corda, e o velho fogão além que mãe vivia cozinhando Ei, meu sertão, mas que saudade sentir do cheiro do mato Ei, meu sertão, saudade de ver meu pai todo dia tangendo um gado Ei, meu sertão, mas que saudade sentir do cheiro do mato Ei, meu sertão, saudade de ver meu pai todo dia tangendo um gado Ei, meu sertão, mas que saudade sentir do cheiro do mato Ei, meu sertão, saudade de ver meu pai todo dia tangendo um gado Em nome de R.F. Estúdio Tá espalhando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse teu sofrimento sou eu que não valorizei E só você amou, e na primeira oportunidade que viu te trocou A roupa gira, a fila anda, o tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria sempre uma bolacha do pagote, só que daquela água só que fica de feitinho no pote Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem É que ela quica diferente, é que ela senta diferente E o nananá com ela é masquente É que ela senta diferente, é que ela quica diferente E o nananá com ela é masquente É que ela quica diferente, é que ela senta diferente E o nananá com ela é masquente É que ela senta diferente, é que ela quica diferente E o nananá com ela é masquente Isso é Chico da Pincerada不 relacão Meu parceiro vão lá no where you 업 Tá espalhando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse teu sofrimento sou eu que não valorizei E só você amou e na primeira oportunidade que viu te trocou A roda gira, a fila anda, o tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser de uma bolacha do pacote, só que daquela agução que fica dividindo o pobre Tá perguntando o que ela tem que ser não tem, vou te dizer meu bem Tá perguntando o que ela tem que ser não tem, vou te dizer meu bem É que ela fica diferente, é que ela senta diferente E o nananá com ela é masquita, é que ela senta diferente, é que ela quica diferente E o nananá com ela é masquita, é que ela senta diferente, é que ela senta diferente E o nananá com ela é masquita, é que ela senta diferente, é que ela quica diferente E o nananá com ela é masquita Isso é pausa, a gente tá avisando o menino Meu parceiro é o R10 Sport Me diga que é mentira aquilo que eu vi Você com outro cara falando de mim Naquele mesmo bar que me girou a luz Eu acreditei nas suas mentiras e nas suas palavras Bandida traíra você me enganava Só brincou com o meu sentimento E você quis brincar de amar Me iludiu e eu caí no seu jogo Garanto pra você que eu não caio de novo E você quis brincar de amar Me iludiu e eu caí no seu jogo Garanto pra você que eu não caio de novo Me diga que é mentira aquilo que eu vi Você com outro cara falando de mim Naquele mesmo bar que me girou a luz Eu acreditei nas suas mentiras e nas suas palavras Bandida traíra você me enganava Só brincou com o meu sentimento E você quis brincar de amar E você quis brincar de amar Me iludiu e eu caí no seu jogo Garanto pra você que eu não caio de novo Estou caindo fora de batalha de polô Isso é de tudo apisada, bebê Pra tocar no paletão E você quis brincar de amar E você quis brincar de amar